A Blizzard só tinha uma tarefa, lançar Overwatch 2 de uma forma tranquila, e foi justamente o oposto disso. Bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Como É Que Se Estão. Eu sou o Lost, e gente, nesse vídeo aqui não vai ter muito roteiro, vai ser mais um desabafo, vai ser mais uma conversa com uma gameplay no fundo pra vocês, inclusive essa gameplay que tá rodando aí no fundo é do Overwatch 1, porque foi a única coisa que eu consegui jogar nos últimos tempos relacionados à franquia, né? E essa gameplay aí eu tinha gravado pra fazer um vídeo do Switch, então esse gameplay está rodando no Nintendo Switch. Enfim, voltando aqui ao ponto do vídeo. Gente, eu queria fazer um desabafo, eu queria comentar a respeito de tudo isso que tá rolando aí com o lançamento do Overwatch 2, que tipo, eu não sei se a Blizzard principalmente não tava esperando, eu não sei, mas era um lançamento bem antecipado. Muita gente tem um certo preconceito com o jogo, tem aquela ideia do mesmo jogo 2 e tudo mais, mas eu acredito que, na sua grande maioria, os problemas que a galera tem, que a comunidade tem com o Overwatch, não é necessariamente pelo jogo em si, mas sim como a forma que a Blizzard tratou o jogo por todos esses anos, mantendo ele como um jogo pago, mantendo ele como um jogo sem muitas atualizações grandes, e quando ela finalmente lança um grande patch pro jogo, porque tendo em vista tudo que a gente viu aí, inclusive no beta, eu joguei as duas betas que a gente teve aí esse ano, deu pra perceber que o Overwatch 2, ele tem muitas coisas novas sim, mas que ele não passa de um grande patch de atualização pro Overwatch 1. E, cara, isso era muito antecipado, era uma coisa que a galera realmente queria ver. E principalmente, eu acho que a Blizzard não tava esperando que o fator do jogo ser de graça, e iria atrair uma galera pro game. Porque uma das maiores críticas que eu já ouvi por várias e várias e várias vezes relacionadas ao Overwatch, era o fator de que o jogo era pago, e principalmente era um jogo só multiplayer, pago e caro ainda por cima. No PC você pagava ali por volta de 60 reais, mas se você joga nos consoles, no Playstation, Xbox ou Nintendo Switch, tinha vezes em que o jogo tava custando 230 reais. É uma parada tipo surreal, e que desanimava qualquer um de ter acesso ao jogo. E agora que esse game tava vindo com uma grande atualização, com novos personagens, prometendo bastante coisa, eu acho que a Blizzard meio que se perdeu aí no caminho e não tava esperando. E por que que eu tô falando de tudo isso, se você não tá entendendo? Por que que tá aí no título, o lançamento desastroso de Overwatch 2? Simplesmente porque desde que o jogo saiu, desde que o jogo foi disponibilizado pra galera, que foi ontem, em relação à data de gravação desse vídeo aqui, no dia 4 de outubro de 2022, às 4 horas da tarde aqui no Brasil, o jogo foi liberado, desde então, eu tô gravando esse vídeo aqui às 3 horas do dia seguinte, do dia 5, e eu simplesmente não consegui jogar em nenhuma das plataformas em que eu tenho o jogo. Eu jogo tanto no PC, no Xbox Series S e também no Nintendo Switch. Em nenhuma das três plataformas eu consegui jogar nada do Overwatch 2. Eu joguei muito mais o Overwatch 2 quando ele tava em acesso antecipado do que no seu lançamento. Fora outros problemas que a comunidade tá relatando também, que o vínculo de contas, de múltiplas contas, né, no caso, então por exemplo, eu, eu joguei no Xbox e joguei no PC. Se eu desbloqueei skins no Overwatch 1, no PC e no Xbox, agora a Blizzard vai unificar todas essas contas. Então todas as skins que eu tinha em diversas plataformas, elas iriam aparecer em qualquer uma delas que você jogasse no Overwatch 2. Porém, muitas das pessoas estão relatando que as suas skins sumiram. Uma skin, por exemplo, ah, jogava no Xbox e no Switch. As skins do Switch tão aparecendo em tudo quanto é canto, mas as do Xbox não. E às vezes buga, some, às vezes some tudo, às vezes aparece tudo. Então o jogo parece que não tava, eu não diria nem pronto. Eu diria que o lançamento do jogo tá muito complicado, tá muito bizarro. Também eles disseram aí que não foi só culpa deles. A Blizzard também teve um ataque hacker ontem, que eles ainda estão lidando com todos os problemas decorrentes disso. Só que ainda assim, como eu disse, eu acho que esse aqui é mais um vídeo de desabafo pra falar que a Blizzard se preparou muito mal pro lançamento desse jogo. Ele tava sendo bem esperado. Ele tava em todas as listas aí de grandes lançamentos de outubro. Tinha uma galera muito hypada com isso. E no final do dia o jogo tá quebrado, não na questão de matchmaking, não na questão de personagens estão bufados ou vai precisar de nerf. Pelo menos a gente não sabe, porque justamente o problema é que a gente não consegue jogar. O jogo praticamente, pra grande maioria, não está sendo possível você pegar e entrar no game, sabe? Tipo, bizarro, bizarro, bizarro. E ainda mais levando em consideração que é a Blizzard. O que é um ponto bem chave aqui nesse vídeo, por conta que a Blizzard tem histórico com games online, com o próprio Overwatch. E ao mesmo tempo, a gente pode falar que também é uma coisa esperada porque é a Blizzard. Já que nos últimos anos, o que ela fez com o Overwatch, fez virar toda essa bagunça, sabe? Tipo, o Overwatch de jogo do ano de 2016 foi parar naquela lista de games em que a galera simplesmente tem uma repulsa por ele, sabe? Ah, um jogo caro, um jogo sem atualização, a mesma coisa. Nem a empresa liga, por que que eu vou ligar? Então, é muito complicado esse tipo de coisa. Eu, como eu disse, jogo Overwatch desde 2016. Overwatch é o único jogo que eu consegui comprar em todas as plataformas possíveis, porque eu gosto muito da franquia. Eu não sou jogador competitivo de Overwatch, mas é um jogo que me divertiu muito, é um jogo que fez muito parte da minha vida durante todos esses anos. E eu estou bem, 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 bem decepcionado com tudo isso. Eu espero e acredito sim que o jogo vai ter um patch de atualização, que eles vão consertar as coisas. Mas o ponto desse vídeo é justamente da parte do lançamento, sabe? O lançamento do Overwatch 2 foi extremamente bizarro, foi desastroso, e eu espero que eles consigam arrumar isso aí o quanto antes, beleza? Mas enfim, gente, isso aqui foi um vídeo desabafo, só trocando uma ideia, conversando com vocês a respeito de todos esses problemas que estão rolando com o Overwatch 2 aí. Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, não se esquece de deixar o like, de se inscrever embaixo, que ajuda demais. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas vejam, e dá uma olhada nos links aí na descrição e no comentário fixado, que tem todas as minhas redes e outros lugares onde eu também faço conteúdo. TikTok, Twitch e por aí vai, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo.